O Laboratório de Modelagem e Prototipagem 3D da Universidade Federal de Goiás conta com três impressoras de terceira dimensão que propiciam economia de tempo e de custo no desenvolvimento de projetos. Os aparelhos têm criado próteses que irão ajudar pessoas com alguma deficiência. A verba que a gente teve foi suficiente para comprar as impressoras, comprar um pouco de material e desenvolver o projeto de pesquisa. O que nós precisamos agora? Precisamos de parceria para montar uma equipe e começar a receber esses usuários que necessitam das próteses e essas próteses precisam ser produzidas caso a caso. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisamos de um ortopedista, um fisioterapeuta, um enfermeiro. Precisa do pessoal técnico que vai executar as próteses, precisa ter uma qualificação própria que saiba como andar a impressora 3D, que saiba dar o acabamento nas peças que saem da impressora 3D para que a gente possa colocar essas próteses para o usuário. Hoje, uma prótese é comercializada por cerca de R$ 100 mil. Com esse projeto da UFG, o produto deve ser vendido a um valor máximo de R$ 5 mil. O processo ainda está em fase de pesquisas. Segundo o professor Marcelo Estopa, as próteses produzidas por essas impressoras 3D também são comandadas por meio de aparelhos celulares. Então a gente desenvolveu um aplicativo para celular, para tecnologia móvel em geral, tablet, celular. E a primeira fase foi fazer a conexão desses dispositivos móveis com a prótese e depois comandar essa prótese por meio de sliders no celular. Depois nós fizemos alguns movimentos pré-determinados, onde a pessoa clicaria fechada de mão e a prótese executa. E hoje nós já conseguimos fazer o comando da prótese por voz. Então a pessoa fala com o celular, abre o aplicativo, dá o comando e a prótese executa. Futuramente nós queremos eliminar o celular e colocar um dispositivo também de baixo custo, para não encarecer a prótese, diretamente na prótese, onde a pessoa fala com a prótese e ela executa o movimento. Então, vamos lá.